Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Cadivel. Hoje nós temos novidade e um vídeo diferente para vocês. Eu estou aqui com a Ká, nossa cliente, com esse cabelo maravilhoso que eu e a Kezia fizemos a cor. Obrigado, viu Ká? E estou aqui com a minha princesa, minha esposa, a Tatiane, que nós vamos ensinar para vocês hoje um penteado com trança, né Tati? Isso aí. A Tati é tímida, sim, mas lá em casa não é desse jeito não, tá? A gente vai ensinar a fazer o quê? A trança boxeadora, a boxer bread, aquela trança que é dividida ao meio, que tem as duas tranças assim, né Tati? Super legal que as boxeadoras, as pugilistas usam, né? Você vai fazer uma trança um pouco diferente, né? Você vai colocar um relevo nela aqui, não vai? Isso, a gente vai fazer ela invertida. Invertida? Com um relevo, assim, ela vai ficar para cima. Pessoal, melhor do que eu para falar para vocês é a Tati, que é a fada dos penteados. Agora, o vídeo é por conta dela e por uns minutos eu me despeço de vocês. Bom, pessoal, para a gente começar a trança, a gente vai aplicar o bossa nova, porque ele vai ficar mais fácil da gente pentear e manusear a trança. Vamos dividir o cabelinho dela ao meio. E o legal dessa trança, pessoal, é que ela fica bem espojada, nada muito certinho, tá? Camila tem muito cabelo, nossa! Vai ficar linda a trança. Bom, dividimos ao meio. Aí eu vou pedir para a nossa modelo segurar um pouquinho esse cabelo aqui para mim, ó. Pode ser com a outra mão aqui. Isso. E aí a gente vai começar a trança. Vamos fazer uma divisão na diagonal, bem próximo à testa dela. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai dividir essa mecha em três. Vamos trançar para dentro, tá? Na segunda vez que a gente for trançar, a gente já vai começar a alimentar essa trança. E o segredo dessa trança é manter ela sempre bem apertadinha. E vamos descendo ela bem próximo a essa paralela, essa linha central que a gente fez, seguindo ela. Que é isso que vai deixar ela mais glamurosa, essa trança. E sempre mantendo a mão bem próxima ao couro cabeludo dela. Ela tem bastante cabelinhos curtinhos aqui. Isso é bem legal, porque dá até um charme na trança. Tchau, tchau, tchau. Legal de vocês usarem o bossa nova na hora de trançar, que ele facilita a divisão dessas mechas, tá vendo? O cabelo não fica enroscando e facilita o trançar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui embaixo, quanto mais próxima a mão ficar do couro cabeludo dela, mais bonita a trança vai ficar. Que é uma tendência da hora que a gente tá trançando, a gente ir tirando a mão do couro cabeludo. E aí aqui vai ficar fofo, né? Então, deixa a mão bem pertinho mesmo do couro cabeludo dela. Que é isso que vai fazer a trança ficar bem apertadinha. A K já tem bastante cabelo. Então, a trança que a gente faz nela já dá essa sensação de tá volumosa, cheia. Pessoas que têm menos cabelo, depois eu vou ensinar um truquezinho pra vocês conseguirem fazer essa trança parecer mais volumosa. A gente vai fazer um pouquinho nela também, pra dar um charminho, mas isso é legal pra quem tem menos cabelo também. E agora a gente trança até o final. É bem tranquilo, pessoal. É uma trança embutida, você vai alimentando ela dos dois lados. Porém, em vez de você trançar ela com uma trança embutida, a gente vai trançando ela ao inverso. A gente tá finalizando aqui. No finalzinho, a gente coloca um elastiquinho pra segurar. E tá pronto. E a gente vai fazer do outro lado. Super fácil, né, pessoal? Aí, pra gente deixar ela com um jeitinho de maior, de mais volume, é só vir. Ó, e esses fiozinhos dela, tá vendo, ó? Como que dá um charminho super bonito. Bom, finalizamos esse lado. A gente vai começar do outro lado. Mesma coisa, a gente começa com uma divisão aqui na diagonal. E vamos começar a trançar. O cabelo da Kata tá tão soltinho. A gente lavou o cabelo dela com a linha shampoo e condicionador detox. Ficou tão gostoso. Pega um pouquinho assim, cara. Isso. É a mesma coisa. Primeira vez a gente trança. Na segunda vez a gente já começa a alimentar. Não se preocupar em tá tudo muito certinho. Porque é isso que vai deixar a trança dela bonita. E tomar cuidado pra não descer na mão, sentido a orelha dela. Sempre seguir a linha que a gente fez a divisão no meio da cabeça dela. E tomar cuidado pra não descer na mão. E tomar cuidado pra não descer na mão. Essa é uma trança que dá até pra gente fazer sozinha no nosso próprio cabelo. Quem tem mais habilidade com as mãos consegue fazer. E agora a gente finaliza trançando. Bem apertadinho. E agora a gente finaliza trançando. E agora a gente finaliza trançando. Agora a gente vai finalizar, pessoal, do mesmo jeito do outro lado. Vamos dar uma soltadinha na trança. Que lindo! Nossa, Tati, parabéns! Que lindo que ficou essa trança, hein, pessoal? Você já se viu, cara? Não. Não? Tchan, 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 tchan. Nossa, que lindo. Que lindo, né? Estiloso. Pronta pra lutar um box? Agora é. Pessoal, que bacana, né? A Tati tá ficando mais solta no vídeo. Já tá falando melhor, né, amor? É um pouquinho. Show, viu? O mais gostoso de tudo é você ter pessoas que você ama e que você pode contar com elas. Obrigado, amor. De nada. É um prazer. Pessoal, esse cabelo é um cabelo super versátil, tá em alta, todo mundo tá pedindo no salão e muitas pessoas não conseguem fazer. Eu acredito que eu, se fosse mulher e tivesse o cabelo longo, eu não conseguiria fazer sozinha. Tem mulheres que fazem o impossível ir sozinha no cabelo, né? Não sei se você conseguiria, né, Ká? Mas se você não conseguir, a gente tá aqui pra isso. É um penteado gostoso de fazer, a trança é um pouquinho diferente do que a trança tradicional, tem um relevo, finaliza mais bagunçadinha, com um pouquinho de volume, aquela mãozinha de fado da Tati. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir repetir esse cabelo no salão de vocês. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui na Academia Cadivel. Muito obrigado por vocês assistirem, comentarem, sempre serem muito generosos com nós aqui na Academia Cadivel também. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar o vídeo, se vocês gostaram também. Estamos lá nas mídias sociais como Facebook, Instagram, Snapchat, acompanhem nós e vocês vão estar por dentro de todas as novidades. Mais uma vez, muito obrigado por estarem com a gente aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.